Tá na cor da minha pele, o que cê que é cuzão Tá no jeito de andar, que é jica de ladrão Tá na fumaça, que perfuma o céu O que cê que merece, tá no crente da imbel O filho da puta que se incomodou com o verso narrado Que diz, desce do carro, não tira a chave do contato Nós também quer usufruir morô Mas sem ter que tirar, de quem sou fedor Pra você perder, porque nós tem as PT e a CB Pra fugir, então dá bye bye pro Aldi TT Nós já pensou, nós só de rolê em Guaratu Neguinho de favela, bonitão, que raiabuza Quem já riscou do Mato Grosso pra cá De fó de gado, quer saber quanto é que custa Vai pegar e vai pagar, que se pagar Só de bulova, whisky e cocaína Xandom a noite toda e que se foda Dói de boca, bota preta do caralho Só a repressão aqui acaba A trinta do meu fã mais que eu faço A trinta do meu fã mais que eu faço